Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Naturalistros e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri точно tem dificuldade Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.